Cara, tu falou que você conversa com seus empresários, meu foco e tal. Para o ano que vem, qual é o foco? É a Série A Brasil? É tentar uma coisa na Europa? Como é que você está? É, não, não pensei em Europa não, mas assim, tentar uma Série A no Brasil ainda, tentar jogar um brasileiro, finalizar pelo menos com um brasileiro, ou manter, dependendo da estrutura que eu digo, do acompanhamento. Porque futebol brasileiro é uma carga muito grande. Muito grande. E essa carga muito grande foi um dos motivos da minha lesão. Assim, eu não tinha tempo de respirar, porque como, ainda mais na época de 2019, que o Cruzeiro estava naquela decadência, aquela parada difícil, precisava sempre dos líderes, de quem tinha o potencial, dos destaques, e eu fui ali. Então, eu acho que até a aceitação é um pouco mais difícil do time grande, mas se tiver essa estrutura para que eu volte, eu acho que ainda dá para render, ajudar bastante ainda algum clube que... Você pretende jogar os estaduais também ou quer ir direto para o brasileiro? Não, não, eu pretendo jogar os estaduais. Eu acho que faz parte, eu acho que é interessante e vai ser importante para a minha volta, meu crescimento, a confiança também. O nível do estadual para o brasileiro é um nível muito diferente. É longe, longe que eu digo. Mas... E eu preciso passar por esse estágio, entendeu? Para chegar na... Pegar ritmo também. É, exatamente. Teve alguma proposta já? Cara, eu conversei. Conversei com alguns times, né? Recebi ligações, igual a religação do Atlético Mineiro, que foi do... Assim, não foi do clube em si, do clube inteiro, assim, entendeu? Diretoria. O Rodrigo Caetano, que era meu amigo, perguntou como é que eu estava. Falei que eu estava no estágio. Ele falou, não, quiser vir para cá para se recuperar, entendeu? Querendo fazer um projeto. Ah, vai se dar certo, você já está aqui. E... Sondagens, assim, de times, mas com esse receio da minha lesão, como acho que meus empresários chegaram a ter o comunicado do Inter. É assim, mas isso não é uma proposta, entendeu? É só os caras lembrando, pô, como é que está o Dedé, entendeu? E uma... Um... Como é que eu vou falar? Não é um namoro, mas, assim, uma troca de mensagens, assim, até com a relação da minha recuperação ali dentro do Flamengo. É que saiu na mídia isso. A gente nunca sabe exatamente o que é verdade, quando você ter interesse de jogar no Flamengo, né? Então, é assim, pô, pelo amor de Deus, quem não ter interesse de jogar no Flamengo, como vários outros times grandes que tem no Brasil, pô. Eu passei pelo Vasco, todo mundo sabe do carinho que eu tenho para o Vasco, gratidão por tudo, mas eu sou um profissional, entendeu? Assim, o cara fala, ah, você tem interesse de jogar no Flamengo? Você... Não, interesse não, né? Você jogaria no Flamengo? Só um... Pode perguntar para qualquer um, só um maluco que não negaria, que negaria, né? Pela estrutura que hoje o clube fornece. Mas, é da mesma forma pelo Vasco, entendeu? Como eu tenho um carinho também, o Vasco está ali, Botafogo, né? Como a gente estava perguntando aqui, Botafogo é o time que eu tenho carinho, assim, pela família, meu pai é botafoguense, Fluminense, eu já tive uma passada de Fluminense, então, eu não tenho nada com nenhum clube, não. Tanto que, não vê polêmica minha falando de time. Se eu joguei, respeito todos os adversários, mas visto a camisa, entendeu? Como do Cruzeiro, em relação ao Atlético. Estou ali, visto a camisa, vou focar, vou trabalhar, vou me dedicar o máximo para o time ganhar. Mas não preciso ficar falando do outro time, não. Então, até então, pela aceitação, muitos torcedores do Flamengo me perguntam na rua sobre isso, se eu jogaria no Flamengo. Entendeu? E do Vasco também, né? Pô, volta para o Vasco e tal. É muito legal isso aí, cara. Baneirás. Teve um amigo meu, o Vascaiano, que eu postei, né? Que você ia ver e falou, fala para ele vir para o Vasco, que eu estou morrendo de saudade. Eu fui agora precisando do Dedé, cara. É o Moab, vou dar uma alô para o Moab.